Apoio social, psicológico, jurídico e auxílio ao desempregado. São estas as quatro valências, trabalhadas diariamente no Gabinete de Apoio à Família. Um projeto que teve início em 2006 e que pretende ajudar as famílias mais carenciadas. Nós temos quatro valências, que é o apoio social, o apoio psicológico, o apoio ao desempregado e o apoio jurídico. O público-alvo de todas estas valências são as famílias do Conselho do Aéu, com comprovadas carências económicas e que de alguma forma se encontram em um certo risco de exclusão social e daí terem necessidade de um atendimento multidisciplinar e multifacetado no âmbito destas quatro valências. Uma das atividades destas quatro valências é o programa Linha Amiga. Uma linha que ajuda pessoas carenciadas com mais de 65 anos e que já prestou auxílio a cerca de 300 solicitações. A Linha Amiga propõe-se a fazer intervenções nas casas das pessoas idosas e carenciadas, pessoas com mais de 65 anos, que não são capazes de mudar uma lâmpada quando funde. E se essa lâmpada funde, não vêem. Por isso simplesmente deixam de ver em casa. E não conseguem subir a uma cadeira, são pessoas com 70, 80 anos até, que não conseguem subir a uma cadeira para mudar uma lâmpada, uma simples lâmpada. Essas respostas não há ninguém que as faça, quer dizer, faça, mas são caríssimas. Uma ajuda da autarquia baionense, que assim oferece melhores condições de vida a pessoas com elevadas dificuldades financeiras e que se encontram em risco de exclusão social. Legenda Adriana Zanotto